Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Um homem foi baleado na rua Coronel Vasconcelos na noite de domingo em TAPES. Identificado como Alisson Eduardo Rota dos Santos, o homem de 26 anos foi levado pela equipe da SAMU para o Hospital Nossa Senhora do Carmo. Ele ainda foi transferido para um hospital da capital. Segundo informações, homens em uma moto atiraram contra a vítima que estava na rua. A brigada militar foi acionada e atendeu a ocorrência. A polícia civil segue investigando o caso.